Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o encerramento da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Acompanhe. Em política pública consistente, exige pela própria essência um esforço de comprometimento do governo, seja ele federal, estadual, municipal e da própria sociedade, para o estabelecimento e o cumprimento de metas a serem pactuadas num prazo que extrapola até o prazo de um governo. Além disso, exige um esforço extra de articulação e coordenação de políticas no território. Afinal, a gente lida com questões históricas de concentração do desenvolvimento em determinadas ilhas, decorrentes muitas vezes do próprio processo de consolidação da economia, que bem falou o nosso secretário Sérgio Castro e que infelizmente não pôde estar aqui hoje nesse encerramento. Disse, além disso, o nosso querido Ariano Suassuna, que o tema do desenvolvimento regional lhe é muito caro. Caro porque ele é o entusiasta do Brasil e todos nós que aqui estamos, delegados, eleitos e natos, equipe de organização, autoridades presentes, todos nós demonstramos ser entusiastas e apaixonados pelo nosso país. Quero salientar também que todos que aqui estão fazem a história. A reformulação da PNDR representa, acima de tudo, uma escolha corajosa de todos, por um país mais equilibrado. E ter um país mais equilibrado é ter um país mais coeso e, consequentemente, um país mais forte. Aqui não quero usar o termo mais forte no sentido de um país voltado à busca de uma hegemonia em nível global, em escala global, mas um país que quer eliminar seus desequilíbrios internos em todas as dimensões. E, assim, nós nos tornaremos uma referência internacional, como uma nação que está totalmente voltada à coesão e prosperidade de seu povo. Pois, como disse o nosso ministro, Fernando Bezerra Coelho, nenhum brasileiro ficará para trás em nenhuma região do nosso Brasil. Nessa primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, tivemos várias etapas cumpridas com êxito pelos delegados. Aqui, neste evento, agrupamos representantes de poder público, de sociedade civil organizada, institutos, professores, pesquisadores, empresários, organizações dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, numa discussão pela primeira vez ampliada e com um nível de qualidade do debate bastante elevado. Os resultados foram produtivos e, exatamente em função desses resultados, é que foi demonstrado todo o nosso espírito nacional. E agora, com esse resultado dos princípios e diretrizes priorizados, temos em mão, num prazo de 180 dias, que começa a contar, a partir de hoje, uma grande meta. Nós temos que elaborar a proposta de reformulação da PNDR e apresentá-la à Casa Civil para o encaminhamento ao Congresso Nacional. Assim como as metas que serão pactuadas com mais de 15 ministérios. Metas essas de longo prazo. Metas que mudam os nossos indicadores, que equilibram os nossos indicadores socioeconômicos. E metas que, em última instância, mudam a realidade do país. Nessa Semana do Desenvolvimento Regional, que envolveu, além da nossa brilhante conferência, outros momentos marcantes, como o lançamento da coletânea Política e Planejamento Regional, o lançamento do Observatório do Desenvolvimento Regional, a entrega do Prêmio Céus Furtado, nosso grande Céus Furtado, aqui homenageado, e o nosso Rômulo de Almeida, nesta edição. Nós tivemos também o nosso Seminário Internacional, onde o Brasil coloca as suas experiências e as suas propostas e perspectivas frente à Europa e à América Latina. Além do nosso lançamento do Pacto de Metas com a presença do Presidente da República em exercício, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, principalmente à nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a quem eu peço o aplauso de todos. A equipe do Prêmio Céus Furtado de Desenvolvimento Regional, Maria José Monteiro, a nossa querida Zezé, Luiz, Kátia e Amélia. A equipe do ODR, que virou noites e noites a fio para que o sistema fosse lançado aqui nesta Semana do Desenvolvimento Regional, Pedro Cavalcante, Virginia, Kleber, Gabi e Priscila. A equipe da Coletânea, Guilherme e Carol. A equipe do Seminário Internacional, Paulo Pitanga, Laís, Camila e Andréa. A nossa incansável equipe de Logística e Infraestrutura, Morgana, Diogo, Flávia, Alessandra, William, Renan, Alane, Regina, Márcia, Renatinho, Indianara e Paulo. A nossa brilhante equipe da CNDR, um agradecimento especial e reconhecimento ao excelente trabalho da Daniela Nogueira. José Machado, Leandro Signori, Kleber, Dorotea, Breno, Marcos Faustino e os nossos monitores e mediadores. De metodologia, Tereza. De sistematização, Adriana Cabral. De mediação, João, Vadão, Elisângela, Marcela, Davi e Lara. E relatoria, Mariana, Jussara, Fabrício, Patrícia, Daiane e Larissa. A nossa equipe de Programação Cultural, muitos de nós dançamos ontem com o Diogo Nogueira, graças a Jéssica e a Helena. A nossa querida maranhense, Maria Giovanni e a nossa Ascon, Lula e Andréa. Ao nosso diretor, Miguel Ivan, da Diretoria de Programas e a equipe da Vila Produtiva e do Água para Todos. Valber, Mayla, Alexandre, Marcelo Javone, Dani Cruz, André, Rafael Câmara, Rafael Santos, Joaquim e Rochinha. A equipe do Pacto de Metas, com especial agradecimento ao Tiago e ao Luiz Paulo. Essa é a nossa equipe da SDR. Além disso, gostaria de saudar e agradecer a nossa Comissão Organizadora Nacional, o nosso Comitê Ministerial, os nossos patrocinadores da primeira CNDR, SEBRAE, Banco do Brasil, BNB e Itaipu, e fazer um agradecimento especial ao nosso querido deputado Zezel Ribeiro, que lançou, foi o ponto de partida de toda essa discussão e de todo esse evento maravilhoso, todo esse processo conferencial. Isso começou também com o apoio do nosso querido amigo Zezel. E nós, da SDR, gostaríamos de aplaudir e agradecer a todos vocês, delegados, eleitos e natos, que fizeram, delegados e delegadas, eleitos e eleitas, natos e natas, que fizeram desta conferência, deste grande evento, um imenso sucesso. Meus parabéns a todos vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora, para falar, o nosso secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, senhor Alexandre Navarro. Boa tarde. Boa tarde. Queria parabenizar a Adriana, que ela parabenizou todo mundo, eu parabenizo a ela, e me sinto fazer representado, parabenizar a todos vocês. E lembrar que talvez, essas 27 rodadas em todos os estados brasileiros, cinco reuniões macro-regionais, 800 propostas, 443 delegados, 20 emendas, 8 moções, um ano, 12 moções, perdão. 12 aprovadas, ou 8 aprovadas. Durante um ano, é um trabalho difícil. Fiz isso, participei disso em outra instância, e sei o quão difícil é você construir qualquer coisa que tenha uma novidade, ainda mais discutir planejamento estratégico para um país tão complexo, tão difuso, tão diferente, com tantas comunidades, com tantas espécies humanas como o nosso. É muito difícil. Parabenizo a todos vocês, parabenizo a secretária, a secretaria, Adriana, Giovanni, o secretário, Sérgio Castro, o ministro, Fernando Bezerra, que capitaneou todas essas discussões. E espero que, dessa segunda PNDR, saia aquilo que tentou lá em mil, aquilo que se tentou em 1988, em 5 de outubro de 1988. Somos e mostramos que somos craques, somos especialistas em política social. Graças ao fim do imposto flacionário lá em 1994, isso ajudou sobremaneira, conseguimos fazer uma equalização de renda nesse país. Conseguimos dar benefício de prestação continuada, conseguimos aumentar o valor de salário mínimo. Eu sou num tempo que se discutia salário mínimo de 100 dólares. Hoje está bem maior. Conseguimos fazer política social por meio de salário mínimo, de aposentadoria universal, de benefício de prestação continuada, e transferência de renda notadamente, por propostas que alicerçaram lá atrás. Espero que essa segunda PNDR consiga fazer o que a Constituinte não conseguiu, quando pretendeu, em 10 anos, equalizar, fazer política regional. Vocês lembram, a maioria que está aqui, professor Luiz Paulo, lembra bem disso, que lá no artigo 35, parágrafo 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, eram transitórias, que era para você resolver em 10 anos, você investir por meio de PPA, por meio de lei orçamentária, nas regiões mais desfavorecidas do país, o equivalente à sua população. Hoje temos o Nordeste com 30% de população e 13% de PIB, igual à década de 60. Pediu-se isso, reproduzindo o que está lá no artigo 167, que são os orçamentos, você vai investir 10 anos diretamente, o total da população, para transformar a renda, a diferença regional, igualmente, não conseguiu. Tentou-se uma primeira PNDR, não conseguiu. Tentou-se criar lá atrás, inclusive, na reforma da PEC, da reforma tributária, criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, não conseguiu. Tentou-se na primeira PNDR, não conseguiu. Espero que agora, inobstante, está num processo difuso, de discussão de um lado, de equalização de CMS em 2025, ficar com todos os estados 4%, não sei se é a solução, vincular desenvolvimento regional a isso, mas espero que esse fundo realmente saia. Espero que o texto que vai sair dessa reunião, que todos vocês colaboraram, porque conhecem a realidade da região, conhecem a realidade do território, conhecem a comunidade difusa, quilombolas, mulheres, marisqueiras e tudo mais, que conhecem, que têm a realidade para trazer uma igualdade, não uma igualdade social em termos de política social, mas uma igualdade de país com mesma condição. Tivemos oportunidade no século passado, e estamos discutindo coisas do século passado aqui, que crescíamos a 10%, 8%, 15%, 10% na média, mas a renda do país, a equalização territorial do país não era feita. Temos oportunidade com essa PNDR, essa segunda PNDR, de fazer isso. Vocês são partícipes disso. Chegaremos, segundo o Waterhouse, em 2050, com 9,2 trilhões de dólares. Hoje temos só 2,2, mais 7 trilhões de dólares. Onde vamos investir isso daí? Regionalmente. Como vamos distribuir isso? O investimento de vocês, espero que o texto de vocês contribua para que Canudos não discuta vaza barris daqui a 10 anos. Não discuta furar poço, oferecer carro-pipa. Isso é um discurso do século passado. O século passado nos deu uma conta muito grande que temos que resolver. A política que hoje o planejamento que vocês propõem para a equalização regional do país é muito importante. Que Sá o faça. Que Sá realmente. É importante, Adriana, é importante que, como foi pensado lá atrás, que se pense igualmente que lá nessas leis de investimento que vêm pela frente, nos planos plurianuais, quando se coloque lá, quer investimento prioritário, metas, a UPAQ, o Brasil sem miséria, que se escreva que a política nacional de desenvolvimento regional é também política de execução, de consecução, de equalização territorial desse país. Somos muito diferentes territorialmente ainda. Porque não fizemos no século passado tarefas que devíamos fazer hoje ainda para comprar uma tonelada de semicondutor, precisamos vender 21 mil toneladas de ferro, de minério de ferro, lá do Pará, notadamente. Se esse minério de ferro tivesse sido esquentado, se tivesse sido processado, não teríamos mais que pagar 21 mil toneladas. Esse valor de 100 dólares varia a 500 dólares. Falta essa discussão, faltam esses investimentos, falta ver se a vocação do Nordeste é realmente produzir, sob a ótica da teoria das vantagens comparativas, é produzir grãos. Realmente é. Somos espertos nisso. Somos capazes. Mas poderia ser também de você poder, nesse estado que está do lado do Equador, região mais propícia, poder lançar foguetes. O lançamento de um foguete custa 40... O aluguel de um foguete custa 40 milhões de dólares. Uma tonelada de ferro custa 100 dólares. Uma tonelada de soja custa 380 dólares. Vamos continuar produzindo a nossa capacidade agrícola, que é a expertise, na ótica da teoria das vantagens comparativas, mas vamos equalizar, dar oportunidade para as regiões, para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. É fundamental você ter política social, renda distribuída diretamente na veia, para você segurar, por meio da educação, por meio de oportunidade, duas gerações. Não adianta eu vir com o discurso vamos ensinar a pescar. Sun Tzu, ensinar a pescar antes de dar o peixe. Isso é uma blasfêmia. Uma pessoa de 40 anos de idade, de 50 anos de idade, ensinar a pescar. A cultura, a internalização, as idiosincrasias dessa pessoa não se mudam de uma hora para a outra. Você tem que tornar as suas gerações seguintes, filhos, quando muito, que sás netos com outra realidade, por investimento em educação, por investimento em ciência e tecnologia, por equidade territorial, política social suplantando equidade territorial. As mesmas oportunidades. Se eu vou discutir a implantação de uma fábrica de automóveis na cidade, parabéns, doutor José Machado, na cidade dele, eu tenho que discutir igualmente a instalação no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do país. Há que se ter políticas públicas que realmente falam. Temos que rediscutir, por meio desse fundo, se vai investir realmente em infraestrutura. Os modelos de financiamento, hoje, talvez não se façam, tão cérebros e tão adequados. Tanto é que você pega, investe no Nordeste, investimento no Nordeste, 11%, e no Sudeste do país, 23%. Esse investimento produtivo tem que ser carregado, tem que ser pensado. Como vai fazer? Quando se desenvolveu um fundo de ciência e tecnologia, disse que, obrigatoriamente, tinha que ser investido nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 30% dele. 30% porque é uma conta mais ou menos parecida com a população desses estados. É um número meio cabalístico. Mas você obriga que se desenvolvesse. Talvez o grande banco de funcionamento, de financiamento desse país também tenha no seu horizonte isso. São essas dificuldades que o país ainda enfrenta no século XXI. Espero, tomara, e vocês marcarão história na vida nossa, do nosso país, na vida de oportunidades. Não na vida laboral particular, mas na vida de ofertar oportunidade para as pessoas, oportunidades iguais a todos, sem discriminação de qualquer forma, de qualquer tipo, de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer orientação sexual, de qualquer objeto. que todos tenham as mesmas oportunidades. Políticas sociais estamos fazendo. Vamos fazer política territorial. Que o cara lá de Macapá vá para a mesma escola do que o cidadão da minha cidade, com a mesma cara, com a mesma beleza, com o professor tão bem remunerado e tão bem satisfeito por essa situação. E essas ideias que vocês trazem, que vão constituir essa lei, que esperamos que realmente seja realizada, é o marco para o país que vamos ter na frente. Vencemos muitas coisas. Temos que vencer mais algumas. e isso está diretamente vinculado ao que vocês fizeram aqui. Parabéns a todos vocês da secretaria. Obrigado. Como tem uma liturgia, então, vou encerrar. Obrigado a todos vocês. o show, disseram, não pude, tive que estar com o meu filho, que ia ter prova hoje cedo, tive que ajudá-lo em prova de matemática, ontem à noite, não pude vir. Parabéns. Perdi. Voltei. Vamos voltar aqui. Vamos discutir quando isso estiver no Congresso, talvez para acentuar mais. Não acaba aqui essa tarefa. A tarefa continua no Congresso, de fazer com que nossos parlamentares realmente façam isso. E quando fizer, executem. Esse trabalho não acaba na matéria. Vai ter forma de novo. Vamos continuar aí, fazer outros shows. Obrigado. Você assistiu ao vivo de Brasília, ao encerramento da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. O encontro, que foi organizado pelo Ministério da Integração Nacional e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, teve o objetivo de discutir o processo de desenvolvimento socioeconômico brasileiro. participaram do evento delegados das 27 unidades da federação. A intenção foi discutir a criação de instrumentos para gerar maior dinamismo às regiões que apresentam renda inferior à média nacional. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.